A CIDADE NO BRASIL Que a CIDADE NO BRASIL . Não, mas não o bolsa rematimente ao da deus. É assim como sei. Obrigado. Obrigado. OCC esta ainda vai dirigir. Mas você decide que eu faz isso na prática? 101h. Para fazer uma sorteio de 10 horas. Para 10 horas. Então, o senhor? O senhor é candidato Dr. Geram Lorto. O senhor? Como representam candidato Sr. Armando Bertrand. Ok, então vamos preparar para fazer uma sorteio. Sim, sim. O senhor é candidato Dr. Geram Lorto. Para ter uma sorteio de número de candidato. Para ter uma sorteio de número de candidato. Ok, o senhor é candidato Hortanian. O Dr. Geram Lorto Green é indicar pra cada turnê. Essa é tarde, você pode dar Lloyd Doutor em지만. Sim, Marvel está o número 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 de candidatos não estão na grandeira? Nós investirá número de candidatos e candidatos, então espera que você seja estadt proportionê. Agora, eu preciso fazer uma sorteio. Então vai fazer um partido, senhor, candidato Dr.头. A designer, eu preciso fazer um número de candidatos. Cinco de candidatos. Você dizer aí mais? Aí eu preciso fazer um partido de candidatos para votar. O que é o candidato Orta? O que é o candidato? O candidato Orta é o segundo resarço do Estado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. O candidato é o primeiro do Nobel de Paz de Jardim de Orta. O senhor Tomás Cabral. O senhor votou no número sorteio. O senhor não é o convite para a re Bake的 skulle. Número sorteio. O que é o partido Cántomas janecさん. Ele votou no número sorteio. Janecさん não me quer dizer que ele não foi o candidato Orta Doutor Geramuz D räum dynasty. O número 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 número. Hanecさん número 2. Número 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 5. É o partido Cánt TSA. Foi a Tribunal de Recursos e o parudo o presidente do Partido Político e o candidato do Partido Poder, foi a fala sobre o partido onde representam Marito Magno. E o candidato com José, foi a representação do Sr. Tomás Cabral. Foi a informação atual, foi a divulgação do Tribunal de Recursos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.